Você mandou ontem? Fala, fãs! Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui. Só tá começando. Eu cheguei aqui em 9h33. Você fica falando que eu chego atrasado. 9h33 eu tava aqui. Chupa! Bom dia, pessoal. Isso é o seguinte. Não, isso é o seguinte. Eu entendo. Acordar cedo é uma bosta. Isso é verdade. Eu só funciono depois das 11. O Pete sabe. Ele tenta marcar com ele de manhã. Você tá sempre errado. Então é isso aí. Depois eu vou tirar foto com ele. É terro do condom. Isso. Não é um cachorro. É uma criança. Então tem todo um cuidado especial. Tem um paninho que limpa a barba. Tem um monte de coisa. Aqui, ó. Tá vendo? É isso. Ele até sabe o que eu ia falar com ele. Ele veio até aqui, meu. É impressionante, né? É impressionante. Ele veio até aqui, agora ele vai embora. Tem medo. Os avós assustam. Mas ele tem coração bom. Não, se sai também, ó. Chegou aí. Mais um pouco. Aí, filho. Cazurazo. Ele vem na cidade. Custom. Botucatu, tá? Veio de longe, tá? Ela tá de saco cheio de ver meus vídeos. Mas ela assiste. Entendeu? É ocupado. Olha aqui, ó. Filho, tem isso comigo da boutique das motos em Cotia? Você percebe como que é a coisa? Filho. Filho, vou ficar mais um pouco. Vou embora, não. Pode vir que a gente vai embora. Você mostrou a mesa? Fazer uma empresa de carburador. Isso porque já é o quê? Será que agora é meio-dia? É meio-dia. É meio-dia. Era pra eu pegar a câmera que tá fazendo takezinho. Quem disse que eu peguei a câmera pra fazer takezinho? Ah, mas aqui não tá com muita bateria. Filho, a gente tá fazendo follow. Onde você tá se formando? Que que foi? Não dá pra entender o Alvaro, né? Um ser humano nasceu estudando. Onde você tava, caralho? Tava perguntando em você. Onde você foi? Os caras ficam me ligando pedindo festa. Porra, velho. Caraca, velho. Eu nunca vi. O cara sumiu. O cara sumiu, velho. Porra, velho. O cara some, mano. Tá bom, então. Deixa de cegos. Olha a minha moto. Tchek Dancolini. Se quiser, entra lá no YouTube. Ele tem uma casta. Uma amiga do Duval Karek. Ele é meu amigo, velho. Que verdade, caralho. Estamos juntos. É, parece. É, parece. 3 minutos na morte. Ele veio presunto na morte. O meu irmão. Parece mesmo. É, parece mesmo mesmo. Cadê o Du? Fala pra ficar, mano, cadê o Du? O Du, ele foi pra uma festa de violina ontem. É, ela falou pra mim. E aí, só Deus sabe. É, que Deus sabe por ti é o meu irmão. É, as pessoas confundem e acham que ele sou eu e eu sou ele. E ele confirmou isso agora. O problema é que o pessoal acha que você é bonito, mas... Não. Sem dúvida nenhuma. Não. Fica tranquilo. Que você tá melhor que eu. Não. 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 Isso é. E outra, você pesa 60 quilos. Eu tô com 75. Não. 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 Com pau mole. Olha aí, filho. Olha o Gagliu aí. Olha o Gagliu. Deixa os caras sossegados. Fica tranquilo. Olha a bicicleta do Bruno. Vocês não gostam do negócio off, filho? Olha o negócio off. Olha isso aqui. Brunão. Deixa eu pegar o João Pedro pra apresentar essa bicicleta. Vem apresentá-la. Espera aí. Vamos levar até lá isso aí. Olha a tecnologia. Não, não. Espera aí. Espera aí. Essa capinha não usou o áudio, não? Leva lá. Vamos apresentar essa bicicleta. Essa capinha não usou o áudio, não? Não? Tá aberta, não tá? Tá? Tá aberta. Fala do irmão. E aí? Beleza, Tietchan? Vem. Pô, você tava aí fazendo uma meia hora aqui na minha palavra, cara. O Paralama é a tecnologia. Isso aqui é pra leveza, né? Ah, tá. Isso aqui é leveza. Você ganha aqui uns dois cavalos só no Paralama. Era dinâmica. Exato. Tá. E freio hidráulico só na frente aqui, embreagem. Embreagem, cabo wi-fi, né? Quer dizer, cabo wi-fi não, wi-fi. Não, você vê, olha a viadagem aqui, olha. Faz uma hora que ele tá experimentando um macacão e não me chamou. Fala lá isso aí. Não, eu fiquei tímido, pessoal. Tem muita gente ali. Quando é assim, você chama que ele te ajuda no provador, pô. Você pega ele e faz um... Ele é astro. Faz um review dessa bicicleta com eles. Leva lá pro pessoal via da bicicleta. Leva lá junto. Você já viu isso? Muito bom. Embreagem, wi-fi. E aqui, olha. Tipo, como se fosse caça do Japão. Exato. Isso clássico lá atrás. Muito boa, velho. É, aqui, olha. Aí, por exemplo, você percebe o uso? Que você não pode usar um plástico muito duro. Você tem que usar um plástico que seja flexível. E com o tempo isso aqui quebra. Tá. Aí você usa o quê? Nada como um raio-x usar. Ah, filho. Olha aí. Que beleza. Aí tem que ter umas cartinhas pra dar sorte, né? Cinco. E aqui tem um race lá. Tem carta do Uno também. Carta do Uno. Tem pulseirinha de puteiro também. Pulseirinha de puteiro é bom, hein? Então, é. Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo. Style. Ah, e não pode faltar... Claro. Isso aí, porra. Daqui não pode faltar. Fitinha. Nunca. Esse espaço fitinha. Style a bike. Buxinha. Isso aqui é anos 80, total. Isso aí é principal. É anos 80. Isso é um luxo. Desco preto. Desco preto. Desco preto. Só tá faltando aqui aquelas espaguetinho que quando você anda fica fazendo aquele clac, 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 clac. Você tem? Isso aí, mas estava na outra roda. Ah, então. Precisa colocar, porra. É isso aí, ó. Mas é preciso colocar nesse daqui. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Essa é uma bike style. E outra. Isso aqui é o seguinte, viu? Tá sem a... Mas é... Aí o que acontece? Quando você fecha aqui... Se tá sem, é lá que tem que ficar sem. Tem que ficar sem. Até me fala aí, qual que é a maior diferença que tá... Se você pôr esse aqui e o cavalo... O que acontece? E pra bicicleta. Isso é um cavalo, né? Ah, cara, sólido. Fazer o Grifo da Independência lá no Ipiranga. E aí no meio deixou pra fazer isso aqui. É, cara. Assim, o cavalo era uma outra coisa, né? Você tinha que dar alimentação. Filha da puta, é milho. Aí, porra. Mas é uma vez que o filho da puta deu milho, deu laxante também. Imagina. Foi lá que você falou. Aí eu falei, mano, deixa essa porra, né? Vamos cair fora desse Brasil. Porque não tem condições. Os caras aqui são muito sacanas. O cavalo não tá nem aí pra nós. Cagando e andando, né? É, eu gosto muito dos bichinhos. É, mas deixa eles lá. Eles também. Falei, vou usar essa bela máquina. Bela máquina. Não dá problema de bateria, de retificador. E como um bom mecânico, né? Tem que ser um negócio que não vai dar problema, né? Sim. O que você faz? Você usa um negócio que não vai te livre de manutenção. É isso aí. Beleza. Participação especial, né? O Dom Pedro e sua bike. Valeu. Valeu. Muito boa esse review. Bullet. Vai, vai, vai. Comece. Um abraço pra minha mãe. Pode seguir a segurança. Estou brigando comigo. Boa. E você? Nada? Mandar um abraço pra ninguém? Um abraço pra quem me conhece. Manda aí, manda aí. Um abraço pra minha mãe e pra minha namorada. Isso, pô. Aí, ó. Tá vendo? Tipo o texto do nome da Xuxa, né, mano? Eu queria dar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, pra Xuxa. É. E você também. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí. Tá certo. Trouxe a galera aqui, tudo a Baixada de Santistas. Pô, obrigado. Os caras aqui, ó, né? Foi de um patrão. Me senti prega. Eu devagarzinho, né? Eu imagino que vocês vieram bem devagar. Fica tranquilo. Valeu, frio Zé. Seguerem, eu não falei comigo com as angels e chica e triste. A ideia é o seguinte. Nós vamos comprar mais uma moto. Zero para eu poder correr. E uma para ele ficar só mexendo, que é a minha que vai continuar. Então aí, vai mexendo. Vê se fodeu. Continuar mexendo. Vê se fodeu. Vê se fodeu. Vê o que que você achou. É, ficou pior. Entendeu? E uma zero para eu poder andar e ficar feliz. É isso. E aí, voltando aqui agora, conta um pouco da sua história de vida pra gente do Lancer. É. Essa história de mexer, cara, é sensacional. É um negócio que você começa e nunca para. Então, é aquela coisa. Eu comprei o Lancer lá, original. Treze pó e meio. Aro quatorze. Lanterninha bonitinha. Tal. Sensor Maf. Tudo original. Escapa original, maravilha. O carro não faz barulho. O carro anda de boa. Consumo legal. Tudo perfeito. Injeção. Não acende nada. Aí você começa. Não. Vamos dar o rolê. Vamos para o encontro JDM. Pô, beleza. Vamos embora. Aí você chega lá. Você vê o cara com o civiquinho lá. Com o escapamento rasgado. Você fala, pô, dá hora. Aí passa o cara com o subarinho lá. Com aquele pô, 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 pô. Aí você pô, curti. Pô, como é que você faz isso? Não. Aí você compra o abafador da Luzer. Corpo de seis polegadas. A boca é de quatro polegadas lá. Pô, vai ficar pop. Aí você vai lá para o 450 pau no escapamento da Luzer. E coloca. Aí o cara vem e fala assim, ó. Pô, ficou legal. Mas para você ter uma clitorkzinha mais em baixa ali, que vai mudar a sua vida. Você tira o catalisador por um cano direto. Pô, vai ficar pop. Você gosta, né, Bruno? Aí para melhorar, você vai lá depois e fala assim. Aí você fala assim, não, ficou legal a exaustão, cara. Só que para ter uma exaustão mais forte, você tem que ter uma entrada de ar melhor. Tem que entrar, processar e sair, beleza. Aí você vai lá, compra aquele filtro de ar esportivo. Duplo, fluxo. Tem que ser no GRAND, tá? Não pode ser do pequeno. Aí você compra lá, coloca. Pô, fica maravilha. Mas é um cara vem e fala assim, não. Se você comprar aquele intake do eBay, que tem aquela curvinha assim marota, pô, vai mudar sua vida. Isso tudo acontecendo em fórum, né, junto. Isso acontece em fórum. É, não. Mas assim, porque o tesão tem que fazer o seguinte. É. Fórum nem do WhatsApp, fórum também dos fórum. É porque você tem especialista no bagulho. Se você pegar para parar, quando você vai numa mecânica e sai de outra, também o que você fez é que ela tá tudo errado. Essa aqui é tesão. Esse especialista sai mais que aquele especialista, né? Mas aí você pega o nome desses caras e põe lá fora e não acontece nada. O cara fala assim, o que é esse cara, mano? Você foi nos resíduos aí. Então isso é do caralho, tá ligado? Você quer a história boa? Vai, não, mas eu tô gostando. Aí você vai gastando e aí? Aí você vai gastando. Porque você acha que é só moto, né? Mas fica tranquilo, o carro é igual. O carro é melhor ainda. Puta, a sua alegria. Aí você vai lá, você colocou lá filtro de ar esportivo, intake, a Valley Region. Já foi aumentado o seu salário e o resto vai para o mecânico colocar. Beleza? Aí você tá lá dando aquela acelerada barota e de repente pum! Luz da injeção acesa. Aí você vai falar. Tem uma coisa errada. Aí você fala, beleza. Acendeu, apagou, apagou, beleza. Aí você vai. Mete o pé e tal. Deixa o carro tirando de giro. Pá, buuuu. Aquela coisa maravilhosa. Aí depois o carro começa a ficar com dificuldade de partida. Aí você fala, putz. Fala assim. Será que é porque eu coloquei filtro de ar esportivo? Será que é porque eu abri a exaustão? Será que... Não, não pode ser. É todo mundo faz. Não, eu faço bebê, pô. Aí tá bem. Todo mundo fez e todo mundo se deu bem. Tá tudo zerado, beleza? Rikki Rikki foi lá e fez o curso com o Stuller. Deixa original, filho. Vai por mim que a dica é essa. Menos é mais, tá? Ficaram 10 japonês mexendo no carro. Nada contra japonês, porque japonês é um bicho inteligente. Lá, avaliando. Montaram. Ficaram sem dormir montando. Aí vem eu, você, o cara. Fala assim. Não, põe isso aqui. Tá tudo errado. Põe isso aqui, ó. Esquece os 10 japonês pra lá. É isso aqui, ó. É isso aqui que vai... E aí você... Porra, é verdade. Eu vou colocar. Olha lá quanto deu no jamômetro. Tá ligado? É isso. Então, filhos. Essa é a dica. Menos é mais. Porque mais é menos. E diferente é igual. Não, sair do serviço meio-dia. Pra ver se dava tempo de chegar aqui. Aí cheguei aqui... E deu tempo. É o que eu falei. Opa! Olha aqui. Filho! Fala, filho! Fala, filho! Pera aí só um minuto, filho. Eu já volto. Você já volta? Já volto. Pera aí. Tá tipo... Olha que luxo ali, filho. Percebe? Gagliu! É melhor. É melhor de tamanho. Tá todo mundo... Louco. Charauau. Gagliu. Fazendo um café excelente. E é isso aí. Falou, filhos. Let's Thugs. Tá todo mundo, filhos.